Música Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena Perpétua do Senhor das Santas Chagas Nas suas chagas dolorosas e gloriosas Confirmando-nos na fé Vamos juntos rezar E gostaria que você agora lembrasse Qual a sua intenção neste novenário Agora sétimo dia Não desista A graça vai chegar Diga ao Senhor com fé Vamos juntos queridos filhos e filhas Você que é do Brasil, fora do Brasil Na presença de Jesus Eucarístico Clamar ao Senhor das Santas Chagas No sétimo dia da novena Música Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santa Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor A mim e meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos Da nossa redenção Amém Deus é misericordioso para conosco E as graças Podem ser confirmadas Ah, milagres e prodígios Disse o Senhor Escute esse testemunho E ainda Vai ter dúvida? Estou aqui hoje para dar meu testemunho Tudo mudou e melhorou Depois que eu estive no retiro No quinto retiro nacional Em Curitiba Eu vinha passando por muitas dificuldades financeiras Aconteceu Veio muitos problemas Mas eu consegui Ter sempre força e fé Sempre rezei o terço E depois do retiro Falo para vocês Eu me agarrei muito mais em Deus E lá eu encontrei Lá eu peguei na mão do padre Quando ele estava passando no sábado Eu só pedi naquele momento Quando eu vi ele descendo com o Santíssimo Eu pedi a Deus Que eu pudesse pelo menos tocar No manto dele Só que eu estava longe E no momento O padre virou Com o Santíssimo para o meu lado E ele estendeu a mão dele Aquela mão dele passou por cima de todos Ali Era muita gente Eu estava longe E eu fiz um sinal Padre Como que eu vou chegar até você Ele falou Vem filho E lá Eu também fui rezar Não só por mim Mas pela minha prima Que também Está com câncer E a gente foi pedir a graça Nesse momento Eu não sei A gente passou por todas aquelas cadeiras Eu carreguei ela E o padre estava lá Esperando com a mão dele Foi um momento de muita emoção Eu vi ali na pessoa Na figura do padre Jesus Curando eu e ela E o padre falou para mim Filho Vida nova E foi essa mensagem Que depois de lá eu vim E tenho levado Para a minha vida O que mudou O que melhorou Porque embora Os problemas financeiros Todos tem Eu tenho Os meus ainda não estão resolvidos Mas Eu tenho força Tenho fé E é isso que Que me fortalece Cada dia E é isso Que eu falo para você Como associado Que eu me tornei Lá no retiro É a Santa Chagas De Jesus Que me impulsionam E me dão força Cada dia Graça alcançada Graça testemunhada Queridos filhos e filhas A obra evangelizar É preciso 24 horas De programação Católica No rádio E na TV Ela é feita Com pessoas Que rezam E ajudam Veja Este material A obra evangelizar É preciso Acredita E estimula As atitudes Cristãs Para mudar O mundo E a programação Da TV evangelizar Reflete Essa missão Nós propagamos Boas notícias Os bons exemplos Conscientizamos E divulgamos Boas iniciativas Mostramos a força E a beleza Da fé Do nosso povo E principalmente Rezamos por você Envia Esse fogo Abrasador De nossas almas TV evangelizar Juntos evangelizamos mais E eu os convido Agora A bênção final A bênção Do lar O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Que a divina Bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine Os vossos Pensamentos Que o seu poder Age em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas Santas Chagas Vos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar Sobre vós Que ele Se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filhos Filhos Filhas Depois de ter pedido A bênção Da casa E do lar Eu quero dizer Que bom Que você está Em oração Que bom Que você não desistiu Que a sua fé Aumente E que O Senhor Que disse Eu estarei Convosco Todos os dias Nos traga Amanhã de novo Em oração No oitavo dia Da novena Das Santas Chagas